Foi o índio, foi o índio que inventou o samba, foi o índio, foi o índio que inventou o samba. O samba nosso era o índio. Ai, ai. 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 Nós amamos o samba. Tá chegando a hora da entrega de ramo Eu caço e pesco na mata do meu Brasil Assim que veio na terra é vonil Assim que veio na terra é vonil Eu sou caboclo, não nego minha natural Eu sou caboclo, não nego minha natural Assim que veio no Monte Pascual Assim que veio no Monte Pascual Monte Pascual é a terra nossa, né? Mãe sambava, era caia no samba mesmo aí, ano duro Mamãe, minha avó, tudo sambava Tudo, tudo, tudo sambava Tudo, tudo caia no samba Como é que o samba começou? Começou pelos velhos, os velhos antigos Aí eles cantavam, todo mundo juntava Eu não sei de nada não, mas alguma história eu conto A história do samba, como foi começado Foi dos velhos que moram aqui, que nunca Aqui foi fazenda, que nunca foi nada de ninguém Foi toda a vida foi do índio mesmo, né? Foi o índio, foi o índio que inventou o samba Fui, fui criado dentro do samba, né? Mas só que agora não dá pra mim não Porque eu lembro dos mais velhos, lembro do tempo passado E aí não dá mais pra mim Quando eu era mais novo, precisava levantar, não se caiu lá Era gostoso demais Buscava ele lá, é? Era um samba É, demais de orelhão aí O samba não é agora não, que tá acontecendo É dentro dos antigos mesmo Aí os velhos se acabando tudo e vai ficando os novos Tem que tá chamando os novos Chamando um sobrinho, chamando um filho Pra ir prendendo, né? Pra ir prendendo, pra não acabar A gente tá firmado esperando o samba Esse samba é muito forte mesmo, né? Eu desde criança, já que me entendi de gente Eu já conhecia essa tradição envolvendo o samba Eu vou falar um pouco das pessoas que eu convivi Que sempre se dedicou, né? Essa cultura Que essa cultura a gente sempre tem ela viva Pra poder a gente ser repassado de filho pros netos E assim virão De nunca deixar isso acabar Porque essa é uma cultura dos nossos ancestrais Assim quando chegou, na verdade Falando do nosso pessoal que sempre criou essa criatividade Hoje ainda tá em vida, mas tá em doente É meu pai, Ananias, né? O Nana, que chama Ele é um dos focadores do samba Teve o Tururin, que também foi o cacique mais velho aqui da aldeia Mãe, envolvente também no samba Teve o Zezinho também Que é o irmão do Nana também Focou muito a questão do samba aqui na nossa aldeia E na verdade, pra ser sincero Essas pessoas ficam uma falha muito grande No que a gente presencia o samba hoje Porque a juventude de hoje faz o samba Mas parece que a gente sente um vazio Dessas grandes pessoas que foram os primeiros Que atuavam nesse samba De lá pra cá também tivemos o Timbolca, né? Que fala o timba Que era o filho do Zezinho, que é meu primo Depois que o pai dele faleceu Ele também ficou focado no samba E acabou poucos tempos Morreu também, faleceu Então isso tudo pra nós é um vazio E isso também tem sentido De quando a gente vai sambar Que a vez canta aquelas músicas Que tem sentimento A gente relembra Traz uma reflexão grande desse pessoal que já se foram, né? E aí o pessoal tendo em memória Que eles estão ali presentes também Então isso pra gente é muito importante E você lembra de Timboka, do Eterno Marujo? O que que você lembra do Timboka? O que que você pode falar dele? De Timboka? Ah, meu Deus Eu não vou falar nada dele não Porque se eu falar... Eu vou chorar Primeiro ele foi enfermeiro, né? Foi enfermeiro Ele saia a qualquer hora da noite Pra ir acudir Qualquer paciente que tivesse por lá Ele saia daí, ó E acudir Andando Não era andando Não era de carro Cadê carro? Nem de moto Nem nada Cadê moto? Ele saia daqui e acudir Qualquer uma pessoa Que adoece Que era Timboka E daí assim Timboka Ficou pra ser enfermeiro Foi fazer curso Passou no curso Aí ele foi trabalhar Timboka Daí quando tinha festa Ele Ele que era o tocador É Ele que era o tocador do violão É você sabe, Mônica Cantava, né? Era Mônica E tudo Timboka Timboka era gente boa Meu compadre morreu Eu senti muito São Sebastião levou o tocador dele O sambador dele No dia dele São Sebastião Fez anos agora O pai dele era sambador É, o pai dele era sambador Zezinho Zezinho ele cantava Ele sambava E ele tocava Primeiro quem tocava era Dieca Depois de Dieca Não tocou mais E virou Passou pra ele Ele morreu no samba, né? Sambando no dia de São Sebastião Ele faleceu Pois é Eu não gosto nem de me lembrar de Timboka É Era eu, era meu mano Era meu mano Mas eu Mas Saranduva Valeu Ei, valeu Ei, valeu Ei, valeu Mas Saranduva Valeu Eles cantavam Era essa, viu? O instrumento era Canudo Canudo Creca Cheia de bambu Era Tipo o Reco Reco, né? É, o Reco Reco O instrumento era esse Não tinha outro Nem caixa Nem pandeiro Não tinha nada Era Reco Reco E o Berimbau O Berimbau Era Aí De primeiro nós Dançava no Cavaquinho E na Rebeca Que tinha um veinho aqui Que ele tocava a Rebeca A Rebeca era uma Era um pau cavado E aí ele botava os As cordas Aí ele tocava, né? Aí a gente dançava Amanhecer o dia dançando Quando os portugueses chegaram Tamparam nós cantando aoê Aí Aí eles queriam experimentar Do ar, né? Que é o caoim Que eles chamam O vinho da mandioca Aí os experimentos ficou tontos Caiu Aí a gente tirou a música O português Caiu 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 Ele caiu Levantou Aí começou João caiu Caiu Ele caiu Se afirmou Era que ele O português caiu Tonto Não dá se violou aí, meu filho Rápido Rápido Eu me chamo João Mourão Padroeiro de trancor Eu não bebo cachaça Eu só bebo café amargão Ei, a minha rua já foi simbora Eu me chamo João Mourão Padroeiro de trancor Ele claca Coins槌 Coins Coins Só saia quando acabava, sambava, 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 só saia quando acabava. Os velhos, mesma coisa, sambava mesmo, se o tempo estivesse gritando o sambar estava sambando, era bom, era bom e bonito, bom e baixu. Música 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 O nosso povo Pataxó era um povo livre, que sempre estavam transitando de um lugar para o outro. Aí, na época da província, na época do aldeamento, que foi de 1861, na época que ainda funcionava como província. Então, a província da Bahia, ela decreta um aldeamento nas margens do rio Curumbau, nesse período. E aí, o povo Pataxó é aldeado, mais ou menos nesse período. Só que, muito antes desse processo do aldeamento, se houve um grande processo da expansão da lavoura cacaueira em toda a região. Que se pega aí, até mais ou menos a região do Espírito Santo, que é onde o cacau é implantado nessa região. Então, houve também, dentro desse processo da implantação da lavoura cacaueira na região, na época, né? É um processo muito violento para os povos indígenas que aqui ainda viviam, como o povo Pataxó, os Botucudos, os Camacã, os Malali, os Tupinabá, os Kiririssapuiá. Então, todo esse povo houve um processo muito violento por conta do processo do cacau, né? E, em certos momentos da implantação da lavoura do cacau, eles viam alguns desses povos indígenas como um empecilho, né? Então, o que eles faziam? Eles traziam roupa infectada com varíola, com rubéola, né? Com a própria gripe, né? Com o próprio sarampo também, e saiam espalhando no meio da floresta para que esses povos indígenas, né? Membro desses povos, pegavam aquelas roupas e levavam para dentro das suas malocas, né? Do seu grupo. E ali todos eram infectados e, de certa forma, houve um grande extermínio por conta disso também. Toda essa influência que se teve, né? Ao longo dos séculos, referente não só à questão do povo pataxó, mas dos povos indígenas aqui do Nordeste, do litoral, né? Todo esse período que se começou aí, né? Esse processo de contato, de conquista que se houve, né? E o povo pataxó não foi diferente de outros povos, referente à questão da influência da Igreja Católica dentro de todo o seu processo histórico, cultural, religioso, né? Que cada povo indígena tem, né? E aqueles que se foram, tinha também, né? De acreditar nos ancestrais, de acreditar na Lua, né? De poder ter a natureza como o seu berço simbólico da espiritualidade. Cada povo indígena, do seu modo, né? Da sua trajetória de conexão com a espiritualidade. E a Igreja Católica vem mudando todo esse contexto, né? De trazer uma figura ali, uma figura simbólica, né? E além disso, trouxe toda a parte, né? Referente à questão do catolicismo com a, vamos dizer, a sua divindade, né? Que eram os santos, né? E o povo pataxó teve para si, né? Uma aldeia-mãe de Barra Velha, né? Foi implantado isso, né? Dentro dessa parte histórica. E também com a andança dos nossos velhos, né? Em outros lugares que se tinha próximo, né? Do nosso território, como os antigos... Umas antigas vilas, né? Como Trancoso, Alcobaça, Prado, Caravelas. Que de primeiro, o nosso povo sempre estava, né? Caminhando de um lugar para o outro. E com isso, eles também aprenderam, né? Então, os nossos mais velhos, os nossos mais antigos, né? Eles, de certa forma, eram devotos de alguns... De alguns desses santos, né? Por exemplo, Arraial da Juda, tem Nossa Senhora da Juda, né? Trancoso, tem Sombraes, tem São Sebastião como padroeiro daquele vilarejo, né? E com as andanças dos nossos velhos, eles aprenderam também e trouxeram isso para dentro da comunidade, né? Então, houve todo esse processo histórico ao longo aí de um bom tempo, né? Aqui tem uma... é a santa, a nossa, é São Sebastião, que é o guerreiro, e Nossa Senhora da Conceição. Então, que a gente tem muita fé abaixo de Deus, eles que ajudou nós a arrumar a barravela. Todas as coisas que quando meu marido, mas o pai dele e o irmão dele saíam para lá, para Brasília, iam para o Rio de Janeiro, iam pedir a proteção para nós viver, né? Aqui. Aí, eles saíam, aí nós já ficávamos de cá. A menação da Conceição, fizesse com que as palavras desses velhos valessem, para dar o povo lá fora, dar proteção para nós. Que nós aqui não tem nada, nós não tem o que comer, a nossa comida era caranguejo, era caranguejo e ouriço das pedra e paçoca de banana verde, que nós comíamos. Pisava a banana e fazia aquela paçoca, cozinhava o caranguejo, misturava aquela gordura do caranguejo na paçoca e comia. Ainda bebia aquela água do caranguejo ainda. Aí comia sustentável. E daí fomos vendo, fomos vendo e lá vai, e nós andando, para Porto Seguro, andava o dia todo para Porto Seguro. Quando tinha uma pessoa que dizia assim, ó, hoje vai chegar um ministro de Brasília, vocês não vão lá não, arruma o zinho de vão, para nós ir, dar força para vocês. Aí saía daqui para Porto Seguro andando, era o dia todo andando, com fome. Aí ia, um chegava lá, um chegava o mesmo dia, e o outro chegava no outro dia, arrastado. Aí, quando era no outro dia, nós íamos para lá, para onde que chamavam nós, nós íamos. Tudo de tanga, cocá e arco e flecha. E falando, referente à questão dos sambas de raiz da aldeia Barra Velha, que são os sambas, de certa forma, colocados e criados pelos próprios indígenas, isso de 50 anos, 80 anos atrás, 100 anos atrás, esse samba de raiz trazendo aí um pouco desse contexto da questão católica. Só que, uns 20 anos para cá, com um grupo de juventude, a gente foi implantando dentro, quebrando essa questão da regra da própria igreja católica, da gente poder colocar já cantos, que a gente não fala música, a gente fala canto do nosso povo, dentro do samba de raiz, que era específico da igreja católica, que Nossa Senhora da Conceição, o Santo Reis, São Sebastião e Sombrais, que são as quatro festas religiosas que é comemorada, que é feita dentro da aldeia Mãe Barra Velha. A aldeia tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição, como a parte ali que traga esse simbolismo sagrado dentro da igreja católica, para muitos velhos que têm esse respeito, que têm essa fé pela santa Nossa Senhora da Conceição. E hoje uma juventude já respeita isso. E agora não tem jeito, agora é a gente mesmo. Entendeu? E os velhos que poderiam fazer, eles deram continuidade, colocaram para a gente e agora a gente como mais novo, a gente tem que continuar essa festa aí. A gente tem que continuar, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 de São Sebastião, só não tinha de Sombrás, só não tinha de Sombrás, aí quando meu cunhado, é Benedito o nome dele, e Arbino que é o pajé, aí iam buscar ele, que ele ficar lá no Carrola, Sombrás era um santo de meu sogro, ele era um santo de meu sogro, aí meu sogro esfalheceu, aí deixou Sombrás lá no Carrola, na mão da veia arculana, ela também já é morta, aí deixou lá, aí quando foi uma época, aí Arbino, Arbino e Benedito, que é meu cunhado, falou assim, nós temos que fazer uma festa de Sombrás também, aí ele foi e falou, eu vou buscar Sombrás enrolado na minha camisa, aí eu digo, não, Bidu, você não vai buscar ele enrolado na minha camisa, não, quem vai buscar ele sou eu, aí juntou eu, juntou eu, meu marido, Jaci, que é ali, que chama Xincudo, Dinavão, quem foi mais, foi um bocado delas, que eu a juntei, as meninas, a juntemos e nós saímos pela praia aí, ó, lá do lado, lá de lá da barra, lá em cima no Carrola, eu fui buscar ele, aí quando cheguei lá, eu disse, Benedita, ela disse, oi, aí ela disse assim, eu vim buscar Sombrás, aí ela falou, é Coruja, Sombrás está aí, você vem buscar ele, então leva, aí eu disse, aí ela disse assim, eu disse, eu vou levar, aí eu peguei ele, levei uma bandeira de Nossa Senhora da Conceição, quando nós chegamos lá, pegamos ele, e, e, com o pai de nana no cavaquinho, Xincudo no pandeiro, os meninos tudo no pandeiro, e nós tudo cantando, aí nós viemos pela praia, aí quando nós chegamos lá, lá no, na, como é meu Deus, o nome do lugar, meu Pai do Céu, na Feitosa, tinha um homem por nome Gessiar, aí nós chegamos na casa de Gessiar, armocemos, ele deu o armoço pra nós, aí ainda deu dinheiro pra Sombrás, nós cantemos e tudo dentro da casa dele, foi bonito, aí ele foi e ainda deu dinheiro pra Sombrás, aí nós viemos embora, quando chegamos no Curumbau, aí nós foi cantar, levar ele na casa e tudo, todo mundo deram esmola a Sombrás, todo mundo, todo mundo deram esmola a Sombrás, aí nós viemos embora, trevessemos a Barra, viemos embora, quando nós chegamos aqui, aí todo mundo daqui, era uma festa de Nossa Senhora da Conceição, aí chegou daqui, eles foram tudo receber ele, do lado de lá daquela lagoinha ali, ó, foram tudo receber ele, aí quando chegou, dentro daqui, Mônica, daqui de Barra Vé, mas foi uma festa, uma festa bonita, a festa mais bonita que teve foi a de Sombrás, que até hoje ela é bonita, e até hoje eu choro da munção que eu fui buscar ele, trouxe ele com todo prazer, né, e fé, da munção que eu fiquei, eu trouxe Sombrás, eu, meu marido e as meninas, trouxemos ele, a festa, aí o Sambão veio com o meu, aí agora vamos embora fazer o samba, aí nós foi dançar o samba, dançamos o samba, dançamos, 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 até de noite, aí quando deu a noite acabou, aí a festa foi rezar, aí a festa acabou um pouco, aí depois tornou começar, lá, mas quem foi a fundadeira da festa de Sombrás foi eu, eu quem fui buscar ele lá, aqui não tem outro que diz assim, ah, foi eu quem fui buscar, não, quem foi buscar foi Suindara, ela agora tá com 89 anos. e aí e aí Obrigado. Obrigado. Então a importância disso é que a gente tem um sentimento. Cada musga tem o seu sentimento e tem também o significativo. Os sambadores estão aí hoje sambando, fazem as danças. Os rituais antigamente, dos tempos dos nossos mais velhos, eles cantavam a chula. As senhoras de idade cantavam a chula dançando. E era uma coisa de muito satisfatório, de união. Mas era comemorada assim. A importância de pegar, porque alguém fez uma promessa, e ele se sentiu feliz que foi respondida a promessa com essas imagens, e oferecia um almoço comunitário à comunidade. Isso que é o mais importante. Então se dá o nome de festeiro que pegava no ramo, e aí o festeiro, durante um ano, ia trabalhar para fazer aquela festa. Se dá o nome da festa em comemoração daquele santo, e também satisfazer a comunidade com o almoço comunitário. E aí todo mundo se reúne, se diverte, almoça. É um momento de conciliação e entendimento comunitário. Porque se você for festeiro, aí quando for na entrega do ramo, como amanhã ou depois, é depois da manhã que é a entrega do ramo. Então você chega, aí o rapaz grita, né? Quem quiser pegar naquele ramo, para ser o festeiro no ano que vem, que é o ano que vem. Aí pega no ramo, então você pegou no ramo e você é festeiro. É isso aí, é isso aí meus parentes. Vamos chegando para cá. Está chegando a hora da entrega do ramo. E eu estou aqui na minha mão, mais um ramo de sombrais. Esse glorioso ramo tem um grande compromisso. Quando chegar na próxima festa, quando chegar como hoje, que é o primeiro dia, aí você vai lá, mata o boio, e divide com os companheiros sambador. E tem a comida também, para você dar o almoço. Se não quiser dar, não dá o almoço. Para você ir almoçar, ficar de barriga cheia. Aí de noite o couro come, ó. Na casa do festeiro novo. É assim que é. Já peguei no ramo e aí eu fiz a festa, matei uma novilha. Matei, comimos tudo e fizemos a festa. Eu sou festeiro hoje. Estou entregando o ramo de tarde, mas se eu pudesse, eu pegaria de novo. Só para manter minha tradição e orgulho de fazer uma festa tão maravilhosa que a gente tem aqui. até amanhã. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O macho está puxado, aí nós vamos no mato, o sambador vai tudo e vai o que vai tirar na frente, chega lá, tira o pau, derruba o pau, corta o pau e vem com ele nas costas. Quando chega nas casas, vai descascar para jogar na casa do dono. Em cada casa você joga a casca do pau, e aí bebida derrama também no pau. Se você estiver bebendo, não bebe não, porque se você beber, você vai cair. Isso aqui é guanadinha madeira, da seguimento da fé de São Braz, e nós estamos com os guerreiros aqui, tirar o macho, que vai se dar o nome de macho, para ser festejado de casa em casa amanhã. E aí, cada guerreira ou guerreira que está nas suas casas vai receber o pau de Braz, e cada um vai dar uma caibuca, vai dar uma água, um refrigerante, da maneira que for possível, recebendo um carinho e amor, festejando aquela, a estrola do povo Pataxó, como do que a gente for construído, que a gente for ressurgido assim. Pelas, duas, três, duas, três, 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 três e dois, três... A minha mãe, eu sei que o cavalo está fora, tem uma rocha que vai dar uma boba, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Cadê a minha mãe, o cavalo está fora, cujo duro vai virar o cavalo, 警察ar, com um cavalo e, com uma tarefa de vareiro. Lyn, o cavalo está fora, tem um cavalo que usa uma rocha, que ele está desenhando outra, que voltou, Cuidou, é uma rocha... O cavalo... Música 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 Ele não tinha proteção para arrumar dinheiro Ele criou nós tudo com marisco Pescando e tudo E vinha e tudo E lutando E criou nós tudo E quem é que está do lado aqui da senhora? Antônio Braz da Conceição Que é uma infusão Ela não está Não chora Nós não bebia, nós não tínhamos Essas outras bebidas e tudo Era o Cauim Fazia aquele vazião de Cauim Cababuia um bocado de cana No subaco Você não sabe o que é subaco Mais um pau lá Enfim com um pau lá Atravessa um aqui Amarra o pau lá e marra cá E daí faz uma roda de arame Enfia outro pau aqui E daí vai moer Aquilo que era o subaco Aí moia aquele tanto de carga de cana E jogava dentro do Cauim Aí minha irmã Quando era no outro dia O bicho estava se ouvindo igual um negócio Ali o negócio estava gostoso Era a bebida que nós bebia Era o Cauim O que é isso aí? É Cauim É feito de o que? Feito de aimbinho É mandioca Maravilha É bom mesmo, hein? Muito bom Aqui é nosso Cauim É a água da mandioca Que faz ele ficar bem esperto Tipo cachaça Sabe? Aí é só filé Deixa o cantador Se tiver por aí Por favor Vamos chegando pra cá Graças a Deus É isso aí Então a importância Não só do samba Nem comemoração A imagem O mais importante É o trabalho coletivo Fortalecido dentro da comunidade Que todo mundo são famílias E ali todo mundo se abraça Se tiver de fazer Alguma reflexão De adoração De compromisso Eles abraçam Choram Rezam Então isso é um sentimento Que eu acredito Eu Que é muito gratificante E isso tem que prevalecer E ser repassado Pra juventude E aí O que é isso? Por outro lado, nós temos um grupo de jovens hoje, com o aprendizado também dos nossos livros vivos, que são os nossos velhos, a questão hoje de estar voltando mais para a questão da espiritualidade do nosso povo. De estar voltando essa essência de como foi, de como era feito, de como são os caminhos que eram traçados para poder estar cada vez mais fortalecendo essa raiz que, de certa forma, a própria Igreja Católica não acreditava nisso. Então a história nossa é copiada e registrada dessa maneira. Não precisa ser escrita manual, mas sim na mente da juventude que estão vindo. O respeito, a dedicação, o carinho, a humildade. É o trabalho na coletividade como comunidade. O bom da festa é nós ter alegria com os companheiros, alegria com nossos companheiros e com os chegantes, sabe? Porque a alegria é nossa. Quanto mais aquela pessoa que chegar e ser nossa alegria, é nossa benção. Porque a traição do samba não é de hoje nem onde que nós brincamos, o samba. Então o sambadão velho, tem o sambadão novo e nós quer a metade dos novos para poder, os velhos vão saindo e os novos vão ficando. Música Então, quando a gente fala das pessoas que já se foram, que estavam presentes nesse momento e a gente se sente vazio, então é a valorização da gente nunca deixar isso acabar. De passar de filho para netos, que isso vai ficar na memória dos nossos netos, nossos filhos que estão vindo por aí. Quando acaba falecendo alguma pessoa mais velha, algum mestre deste samba, a gente ali não faz, ou a família não faz aquela festa no decorrer de um ano. Então ele espera passar todo aquele luto, há todo um processo de luto para poder ele voltar a fazer a sua festa. Mas ele vai cumprir aquele compromisso que ele fez com aquele determinado santo, para poder cumprir a sua missão. Então isso é bacana. Então, por outro lado, acho que é só gratidão pelo trabalho que está sendo feito, um registro referente à questão do samba de raiz da aldeia Mãe Barra Velha. E a gente ter jovens falando disso é muito bacana, porque a gente ter esse jovem falando, a gente estamos afirmando que os nossos velhos estão indo, mas está ficando aí um legado. E esse legado, além de ser transmitido na oralidade, de ter o registro também no processo do audiovisual, para deixar também para as nossas futuras gerações. Então, dê mais, só gratidão, Nietzsche ao Eire pelo trabalho que está sendo feito e está sendo deixado para a nossa comunidade com o nome samba de raiz da aldeia Mãe Barra Velha. Então, gratidão. E segura, segura, segura. Todos que conviveram e que convivem e falam do povo pataxó precisam conhecer a realidade desse povo. Muitas das vezes conhecem de histórias, escritas, ouvir e falar. A realidade são outras. Primeira coisa, a nossa comunidade é um povo hospitaleiro e coletivo. Eu sei que hoje a abrangência está crescendo muito, mas a gente ainda luta por isso, principalmente nós que somos lideranças. O papel nosso fundamental sempre é um trabalho voltado para a coletividade. E aqui nós temos uma popularidade de quase 13 mil pessoas nessa aldeia. É difícil falar isso. Por quê? Porque é difícil administrar como a gente administrava há 30, 40 anos atrás. Então, a mudança chega e a dificuldade também chega. Mas hoje está aí a escrita, o entendimento para as pessoas que buscam para poder ser investido no seu próprio reconhecimento. E o papel nosso segue e a vida continua. Então, o papel que eu quero deixar nesse momento é que nunca um deixa acabar morrer aquilo que se respeita como se trata a cultura. Que todos nós temos um papel fundamental de cultura e respeito. E a cultura pataxó jamais vai morrer. Depende muito de boa vontade daqueles que têm o entendimento e abraçar a causa e vamos juntos. Essa é a luta do nosso povo pataxó. Muito obrigado. Tudo bem, vamos ver que a nossa cultura nunca vai deixar de perder. Está no sangue, tudo bem. Mas tem coisa que vai se perdendo. Aí, quando a gente chega lá fora, vamos dizer, fora da aldeia, a ver num congresso, participar, tem pessoas do autorado que ignoram o índio. Ignora mesmo. Como? Quando a gente vai para a Eva Estiva, ou a gente está com um aparelho de celular, ou quando a gente já pega uma caneta para escrever. Então, o entendimento da mente dessa pessoa está o quê? Dizendo que o índio é incapaz. Ou que ele tem que ficar naquele lugar dele. Não, ele acha assim que o indígena é incapaz e ele não tem como chegar em algo legal nenhum. Então, ele tem que ficar ali, como se fosse um animal, como visto naquela década. Não merece oportunidade, né? Então, para mim, eu me sinto assim como já é uma discriminação. Porque se o índio se trata na história dos primeiros brasileiros, e de lá para cá, desse tempo, ficou tudo atrasado, e agora que está tendo oportunidade, o índio é qualquer cidadão brasileiro. Claro. É. Ele nunca vai deixar de ser índio. Curumbau é o lindo pontal que a natureza criou. A natureza está presente em qualquer lugar que você for. Desde o sorriso de uma criança, de uma briga e de uma flor. O mundo será feliz se nós cultivar a paz e o amor. Eu não sou de grande cidade, também não sou do estrangeiro. Que saiba no cantinho da Bahia, no nosso índio poeta brasileiro. A deslua nova, a deslua cheia, a deslua nova, a deslua cheia, despedida dos caboclo, que eu já vou para a minha aldeia, despedida dos caboclo, que eu já vou para a minha aldeia. Era a cantiga que a gente cantava. Este documentário é dedicado a todos os mestres que fizeram história no Samba Pataxó e na Aldeia Mãe Barra Velha. Bom, os meus barujos já estão indo embora. Bom, os meus barujos já estão indo embora. Vou lá rapidinho, para a volta e não tem hora. Vou lá rapidinho, para a volta e não tem hora. Vou lá rapidinho, para a volta e não tem hora. Bom, os meus barujos já estão indo embora. Vou lá rapidinho, para a volta e não tem hora. Vou lá rapidinho, para a volta e não tem hora. Vou lá rapidinho, para a volta e não tem hora. Vou lá rapidinho, para a volta e não tem hora. Vou lá rapidinho, para a volta e não tem hora. Vou lá rapidinho, para a volta e não tem hora. Vou lá rapidinho, para a volta e não tem hora. Vou lá rapidinho, para a volta e não tem hora. Amém. 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 Amém.